Eita menino, tá começando mais um arraial, tá começando mais um programa aqui no seu Facebook Teixeira Oficial, vá compartilhando viu, hoje uma data importantíssima hoje, é o dia da mamãe, é a semana da mamãe, é o maio de mãe, alô mãe, feliz dia da senhora, vim esforrar pra você hoje todo especial viu mamãe, onde quer que você esteja, a minha tá em Sorocaba e a sua, tá aí do seu lado, tá com Deus, eita rapaz, nós vamos assim mesmo festejar o dia da nossa querida mamãe, olha, Mané Estambi puxando o fole, na Zabuba Deda, no Triângulo Baiana, a primeira dama, a princesa de Mané Estambi, é mamãe também, em nome de AFC Piscinas, produtos, acessórios, manutenção, instalação de piscinas, as vagas da PSF 60 na Avenida Prefeito Braslira, ao lado da Secretaria de Saúde, Santa Cruz, Caparito, o fone exato do piscineiro, 997496868, tudo em três vezes no cartão de crédito, AFC Piscinas, nosso amigo piscineiro, Lins, promotor de crédito consignado, você é aposentado, pensionista do INSS, está prestando dinheiro fácil, rápido e sem burocracia, na Lins, promotor de crédito, você encontra as maiores taxas de juros do Brasil, trabalhamos com todos os bancos, você liga, faz o consignado com o Manuel, olha, ele vai fazer uma simulação para você, liga para ele, 991-95-16-53, 991-95-16-53, fala com o Manuel que trabalha todos os bancos e o juros baixou, menino, presta atenção no juros, Prefeitura de Santa Cruz, Caparito, trabalha o cheque em frente, Alta Elétrica, Caparito, Arthur, peças, baterias, peças originais para toda a parte elétrica do seu veículo, vendemos o cartão técnico, responsável José de Arthur, Rua Manoel Monteiro da Paixão, próximo ao batalhão, telefone 3731317, Ivan Silmaras, microfibra estampada, cota estampada, pp estampada e liso, tv estampada, cota penteada, moletom, boletinho liso, já cá, olha aí, Ivan Silmaras fica nas ruas, sequeira campo, semanual, Beratini B2, do centro, telefone 373111, 48, Alta Elétrica, Bela Vista, baterias finas para casa, o moto se conserta, não na parte elétrica, no cartão e até 5, pagamento, Avenida Bela Vista, no 8 do centro, telefone 373128, 412, com volta as baterias, comercial Vieira, e 5, inclusive, R1 texto, a melhor poliamida, o ver no Brasil, microfibre, poliamida, microfibre, poliester, cor de poliester, o segredo campo, 126, no centro, telefone 373111, Mercadinho atacado, pague menos, tem tudo que o grão, suba a minha cara tem, bebidas, frios, mildezes, fugir, gangas, entrega na sua casa, Avenida Jatobal, lá da Aldo Alviana, Santa Cruz, Caparim, o telefone 373125, 488, convido, miguinhos, DIA T100, especialista em brilho, e a próxima, moda de fio tinto, preço baixo é aqui, na rua Doutor Silvio Monteiro, 11, no centro, telefone 373128, 62, Luizinho do Armazém, estíveis cereais, de alga mineral, rua Pujazin, 142, no centro, telefone 373117, 72, Tintas, que mil, são tudo para a serigrafia, rua Pujazin, 139, no centro, telefone 373, 1,15, 42, filhão Caruaru, Tintas, que mil, são, supermercado, Dona Liga, açougue, frutas, arduas, brinquedos, padarito, e o caixa aqui, onde você paga suas contas, essa Bolsa Família, onde você recebe também, ajuda, esse benefício aí, todo especial, do governo federal, na desta conta, dessa pandemia, ô padre, você tem um dinheiro em lá, para receber, então vá no supermercado, Dona Liga, correspondente bancário, da Caixa Econômica Federal, lá você sabe também, onde você recebe o Bolsa Família, faz sua feira, supermercado Dona Liga, Avenida João Perete, Abreu, telefone 3759001, João Januário Pesinos, Maras Lízes, estampadas, moletom, moletinho, ribanas, em geral, na rua, Doutor Silvio Monteiro, 44, centro, telefone 373, 11043, farmácia, nova vida, sua saúde, inovada na vida, 29 de azembro, em frente, a criança, pessoal, valor de mim, farmácia, nova vida, Zilda Marais, a guerreira, e sempre vai na cultura popular, deputada Alessandra Vieira, trabalho, presença e coração na Assembleia, do Estado de Pernambuco, é nossa arraial especial da mamãe, olha como é que é a maneira hoje, boa tarde, Mané e Jandim, boa tarde, Mané, arraial especial da mamãe, boa tarde, toda essa gente que está escutando a gente por aí afora, tudo sentado no sofá, dentro de casa, na mulher do caminhão, é verdade, tudo escutando a gente, aonde tiver um celularzinho ligado, pegando tudo, você está acompanhando a gente, o nosso arraial especial, e essa festa, você todinha vai para a mamãe, para a mamãe, que do Brasil inteiro, dos amigos, você que estava querendo me ver, minha mãe, benção, está lá em Sorocaba, está lá em São Paulo, um abraço, mãe, benção, Ana Luzia, esse aqui é meu amigão, viu, eu tenho 23 anos, vixe Maria, que nós puxamos a forró, por esse Brasil, Brasil afora, eu fico aqui por trás, que eu fico olhando, observando, essa beleza, oxe, Deda, Deda está emocionado, as lágrimas, as lágrimas de Deda, muito bem, está com oito doendo, não é saudade de mãe não, não é Deda? Ele está com saudade de Dona Marlene, eita rapaz, portanto, esse é o arraial das mães, bora começar, bora forrosar, e essa é Dona Maiana, em nome de Baiana, todas as mães do Brasil, meu abraço, é isso aí, obrigado, é isso aí, bora lá, vamos lá, vamos dar um alô para a treina, dos oito barcos, tem mãe também, treina ainda tem mãe rapaz, mãe, mas já viu mesmo, tem base, tem jeito de negócio desse, é do bom, um abração mesmo, vamos dar um alô para o pessoal, nossos amigos, que era, que andava no Arral da Vala, é os, os amigos dos Pé de Cerveja, né? Pé de Cerveja, eita, cervejada de boa, logo mais vai, quando acabe essa pandemia aí, a gente volta, a gente volta, a gente volta, nosso amigo Miro, gostava de tomar uma, né? Seu Neu, Anicinha, aquela turma todinha, dali de Santo Agostinho, depois eles voltam, tchau perreira não, depois vem-se embora, vamos embora, vem-se embora, Seu Manoel da Reciclagem, essa é para o senhor, Seu Manoel, é isso aí, vamos embora, gente. Muito bem, bora começar numa, para o senhor, vamos embora. Essa é Manoel, está vindo, nossa Arraial Especial, Acuia Manoel, Take care, birds! Vamos a poupa nessa! Música É o nosso arraial especial, bunda no safá! Vai compartilhando aí meu povo, vai compartilhando, vai! E enche o Nordeste, enche o Brasil de arraial aí, vai, 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 vai! Obrigado! Música É Samba da Estampinha! Música 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 É todo isso, óbvio! É todo isso! 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 tu rapaz, toda aquela tropa volta as baterias, um abraço também Ivan Silmalhas também com a gente, Ivan Silmalhas eita rapaz brecha da Ivan Silmalhas, um abraço denou da DIA tecidos do cem por cento Gonzaga a turma do pé de cerveja, tá escondado deles né Manete também, tá escondado da turma do pé de cerveja né? Mas não tá bom demais mas rapaz já viu mesmo negócio demorado da gota né Manete também tá se lembrando aqui de novinha ó novinha, nós estamos por aqui viu gravando um pouquinho muito bem, fazendo o nosso arraial do dia das mães alô mamãe é isso aí, tá assim, do rei de Dudu tá por lá fora, nunca mais vendeu um Duduzinho nunca mais rapaz nunca mais nós comemos um Duduzinho de graça eita, não é rapaz alô Tassilio, rei de Dudu eita, dona Lilia, saudade dona Lilia das boas venturas né pra dor Marcelino, mas logo logo volta, tia perrenaão nunca mais pegou uma garupinha né, seu neném não é rapaz é isso aí, seu neném de Ana Maria logo logo a gente, quando essa pandemia vai acabar aí esta gota serena né rapaz Ronaldinho também lá pro Pão de Açúcar né Ronaldinho é isso aí, Ronaldinho é eu do Jirimão é o nosso amigo Xibanquinha né compadre Xibanquinha não é rapaz é isso aí Vera toda aquela gente amiga né pai todo sábado com a gente no Arraial mas logo logo a gente volta logo logo a gente volta pessoal de Jataúba é isso aí Brejo da Madre Deus ô Brejo da Madre Deus um abraço pessoal da região de Tabocas Cachoeiro um abraço pra vocês aí mandaçaia até de Galo Véz usa de mandaçaia olha daqui a pouco tem um caboclo aqui homenageando as mães também você me acompanha aí no Facebook e vai compartilhando essa é a parte com o Mané também viu-se daqui a pouco tem mais forró pra mamãe tchau perrena minha mãe tá lá em Sorocaba, São Paulo bora lá seu Mané será que ela tá vendo nós aqui? eu acho que tá né vê vê olha aí Dona Maria Dona Luzia é Dona Josefa rapaz Dona Josefa Dona Josefa ela vê tchau perrena a minha mãe chamava iria né iria é nome diferente muito bem lá no céu orando por nós né graças a Deus pra nós se livrar dessa coronha ela era gente boa é isso aí vamos acabar com esse corona aí a gente volta pro meio da rua né Deda vamos botar dela pra cantar o Capim da Lagoa o Capim da Lagoa mesmo o arrasta pézinho aí Deda canta aí Deda eita arrasta aí rapaziada olha que coisa boa olha que coisa boa olha o Capim da Lagoa olha que coisa boa olha que coisa boa olha o Capim da Lagoa Capim da Lagoa é uma coisa interessante tu vê é um rastado beijão o Capim da Lagoa É uma planta vermelha, mas o velhado lindo é uma coisa sem igual Essa vai para a Ana Segura a dada, mas nós também Olha que coisa boa, olha que coisa boa, olha o capim da lagoa Olha que coisa boa, olha que coisa boa, olha que coisa boa, olha o capim da lagoa O capim da lagoa é uma coisa sem igual, o velhado é um roca do presente O capim da lagoa é uma coisa boa, olha o capim da lagoa É uma planta vermelha, mas o velhado é uma coisa sem igual Eu gosto de mamar No peito da cabritinha Eu gosto de mamar No peito da cabritinha No peito da cabritinha Eu gosto de mamar No peito da cabritinha Gosto de mamar no peito da cabritinha Eu vou uma hora que eu quero porque a cabritinha é minha Eu gosto de mamar no peito da cabritinha Eu gosto de mamar no peito da cabritinha Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Eu tinha igorinhas injetadas, uma merilaca e tudo que eu tinha Preto e tirado desde o jeito que eu tinha mais acostumado Depois de grande já é uma cabritinha Eu gosto de mamar no peito da cabritinha Gosto de mamar no peito da cabritinha Gosto de mamar no peito da cabritinha Eu vou uma hora que eu quero porque a cabritinha Gosto de mamar no peito da cabritinha Eu gosto de mamar, o peixe da cabitinha Eu gosto de mamar, o peixe da cabitinha Eu mamar, eu acho que é a cabitinha Fogo, 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 oi Eita aí rapazada É assim, é fogo, é fogo, é fogo morena É isso aí rapazada É isso aí É fogo, é fogo, é fogo morena Bora pro mais forró, tá com a gota serena Bora lá, rama a pruma, rama a pruma Vai aí, vai, rama a pruma Vai compartilhando aí, vai Compartilha aí Tá bonito E essa vai pra Vítico Marcelin Eita Marcelin É o Vivo, não pode parar não Segura pra nós, tá bem Segura o Triângulo Baiano É o Vivo, não pode parar não É o Vivo, não pode parar não É o forró da mamãe Parabéns, mãe, pelo seu dia Pelo seu beijo, Mariano Vai compartilhando, já viu Vai danando o Nordeste Arraial, meu povo Renda pôr, arraial Renda pôr Mariana Renda pôr Mariana Eita, ainda hoje o Teixeira Oficial do Facebook Tenta em caderno também homenageando as mamães do Brasil Tem que aguentar o meu velho Eita, ainda hoje o Teixeira Eita, mano, nós também, rapaz Segura, dedão Segura, dedão Bota um forrozinho pra deda cantar, um forrozinho agora Vamos botar um forrozinho pra deda cantar pra nos oferecer A seu Ivan e a seu Vavá, que tá escutando a gente A Ivo da Verdura também A Ivo da Verdura e aquela turma toda de lá, né? É, rapaz É isso aí, Zé Carro da Cusetina Lá em Barra de São Miguel, tá escutando a gente, né? Muito bem, eu vou lembrando a você que estamos em nome de Comércio Alvieira Alta Elétrica, Bela Vista Mercadinho Atacado, PagMenos, DIA Tecidos Luizinho do Armazém Tintas Kimilson, Supermercado Dona Lica João Januário Tecidos Farmácia Nova Vida Alô Tidi Zilda Moraes, a guerreira Deputada Alessandra Vieira Lins, promotor de crédito consignado Pra você aposentar, pensionista do INSS Faz o empréstimo consignado Fala com o Manuel 991-95-16-53 Ele trabalha todos os bancos E o juro baixou de novo AFC Piscinas O piscineiro instala a piscina também Fala com ele 99749-6868 Prefeitura de Santa Cruz Capimaribe, o trabalho segue em frente Alta Elétrica, Capimaribe, Arthur Peças E você, o Malhas E você, o Malhas também com a gente Bora lá Vamos embora, Mandeira e Forrozão Pra Nona e Nossa e Pessoa Né, Baiana É isso aí Ó, Nona, a gente Ó, ó Baiana onde tá, Nona Tá vendo? É isso aí Muito bem, dona Baiana Segura o triângulo, Baiana Ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Fazendo o espelho Marro, mano De Deus Que era nem olhou pra mim Quando tem guarda-legras E aí Espera aí Confiei em seu amor Perigo de Cristo Tomei até ver Estrela parecendo Estrela Quando achei a desfria Coração de alegria Eu tô feita Eu tô feita Uma princesa Coroada de beleza Esse que olhou pra mim Eu tô feita Uma princesa Coroada de beleza Esse que olhou pra mim Olhou pra mim Olhou pra mim Eu tô feita Uma princesa Coroada de beleza Esse que olhou pra mim Ela me 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 olhou pra mim E só por uma hora de pedir papo em bar E só por uma hora de pedir papo em bar Você新 eu mesmo especificado Converse naividade dos pacantes Você não se separou Você não se separou Eita, mané! Eita, mané! Do Zainha, da Zainha Porque forró tem que ter homem e mulher Forró só de homem é ruim demais Forró só de mulher também não presta não Eu não é dona Baiana, presta não Forró só de mulher não presta não Tem que ter homem no meio, ela não é Baiana É verdade, ela é Baiana dizendo que é verdade A pô de mané, a pô de mané não trouxe um negocinho pra tomar Pai, no arraial da mãe Tem base, a mãe Eita! Comercial Vieira Distributor, inclusive, R1 texto A melhor poliamida do V do Brasil Microfibre de poliamida, microfibre de poliester Forró de poliester Rússia, queira Campos, 136 O telefone é o 3731-1911 Alô, Robson Vieira Alô, Zinha Alô, Marisela Comece a ouvir um abraço Alta elétrica, Bela Vista Baterias, pneus, para carros e motos E conserta toda a parte elétrica no seu carro Olha, tudo em até cinco vezes no cartão Na Avenida Bela Vista, M87 Telefone 3731-2842 Comvaldo das Baterias Mercadinho atacado, paga menos Tem tudo o que um grande supermercado tem Tem bebidas, frios, miudezas, bugigangas e entrega na sua casa Avenida Jatobal, lá da rodoviária O telefone é o 3731-3588 Combi, Dominguinhos, Alô, Bil DIA Tecidos, especialista em brilho, linha profissional, moda e fio tinto Preço baixo aqui, na rua Doutor Ciro Monteiro 11, no centro O telefone é o 3731-2862 Luizinho do Armazé Estíveis Cereais e Água Mineral Na rua Bom Jesus 142, no centro de Santa Cruz, do Capari, Pernambuco, Brasil Telefone 3731-1772 Tintas Kimilson, tudo para a serigrafia Rua Bom Jesus 139, no centro Telefone 3731-1542, filial Caruaru Olha aí, supermercado Dona Lica Açougue, frutas, verduras, brinquedos, padaria Tem um caixa aqui também, onde você paga as suas contas Recebe o Bolsa Família Recebe essa ajuda emergencial do governo federal também lá É, lá no supermercado Dona Lica, que é o correspondente bancário da Caixa Econômica Federal Avenida João Pereira de Abreu, telefone 3759-0001 João Januário Tecidos Marias Lízes, estampadas, moletom, moletim, ribanas em geral Na rua Doutor Silvio Monteiro, 44, centro Telefone 3731-1043 Farmácia Nova Vida, sua saúde renovada Avenida 29 de dezembro, em frente à Igreja Cristóvão Fala com o Didi Tais com alguma bronquinha na tua saúde, procura o Didi Didi sabe das coisas, é por mim Zilda Moraes, a guerreira Deputada Alessandra Vieira Lins, promotor de crédito consignado Você é aposentado, você é pensionista do INSS Tá precisando de dinheiro rápido, fácil, sem burocracia Fala com o Manuel Manuel trabalha em todos os bancos Olha aí, ligue pra ele, faça uma simulação 9, 9195-1653 Ivan Silmalhas Microfibra estampada Coto estampado Tem PP estampado e liso Tem PV estampado Coto penteado, moletom, moletim liso Jacar Olha aí, nas ruas Se querer campo, Simão Neu Bernardino, número 2, no centro Telefone em Santa Cruz, Capimari 3731-1148 Ivan Silmalhas Alta Elétrica, Capimari Arthur Peças Batarias, Peças Originais Para toda a parte elétrica do seu veículo Vendemos o cartão técnico responsável Zé de Arthur Rua Manuel Monteiro da Paixão Próximo ao Batalhão Telefone 3731-1317 Também patrocinando o Arraial da Mamãe No Facebook O Teixeira Oficial Vai compartilhando Prefeitura de Santa Cruz, Capimari Governo presente, governo que faz AFC Piscinas Produtos, acessórios, manutenção e instalação de piscinas As margens da PSA de 60 na Avenida Prefeito Braslira Ao lado da Secretaria de Saúde Fone Zap 997-49-68-68 Tudo e atrás de três vezes Até três vezes no cartão Fala com o piscineiro Que ele dá um grau Na tua piscina Ele dá um grau E você paga Em três vezes No cartão de crédito Olha que negócio bom danado Esse cartão de crédito Vem pra facilitar muita coisa Foi ou não foi, seu Mané? É isso aí Eu vou mandar um alô pra Comadre Marina Irmã de De Ocidália É E o cumpadre Malfeito Mas que dona Malfeito Como foi que o senhor Se ela for arrumar um marido Chamado de Malfeito O nome dele é Malfeito? Malfeito, acho que ele é muito feio, né? Miga nossa senhora Alô, Poço Fundo Alô, Pará Mais dona Maurina Alô, Girimum Alô, Agudão Alô, Pão de Açúcar A Baiana aqui mandou um alô pra senhora, viu? A Baiana tá mandando um alô pra senhora Alô, Malfeito É, Malfeito Não me cabe a Malfeita É, Malfeito Que é, Lucício É, Julinha É Guilherme Tá escutando a gente também É Zula Júlia Julinha, né? É isso aí É, toma-se embora Vamos de forró No forró da mamãe Especial Jogo melhor Ê, Semana Estambim Já na reta final Da sua participação Aqui no nosso Arraial Daqui a pouco Vem Dona em Catanha Já viu? Dona em Catanha Tá aí de lado Pegado Com a gota serena Sonha acessada Do Facebook Do Teixeira Oficial Dona em Catanha Homenageando as mães Vem que aguente Essa mané está fria Segura a mané Beleza Vem... O que é isso? 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 A rocha abaná! Veja! Se inscreva no canal 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 E aí E aí Você partiu Tempo que E aí E aí Saio E aí E aí E aí Você hoje E aí 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 E aí